Fala aqui, fala ranteses, beleza? Zou o BR trazendo mais um vídeo pra vocês e olha a gente aí mano, vamos fazer um boyzinho aqui semanal, primeira vez que eu vou fazer esse boy aqui é o da la senhora mano, cê tá louco. Confirma, a galera já tá aqui. Mano, eu vou de suporte, vou colocar aqui o suportezinho aqui. Primeira vez que eu tô fazendo, vou fazer esse boy aqui. Então mano, eu vou mais mareável, né mano? A bola que vai de bem, tá? Hum. É, é bom, é bom. Colocar um DPS e um sub DPS, meus pais. Senão não vai, não vai dar muito certo isso aqui não, mas bora. Mas bora, eu não senti muita firmeza não, o time muito suporte. O time tá meio muito suporte aqui. Mas e aí, o que cês acham rapaziada? Esse time aqui, será que vai dar bom ou não vai dar bom, mano? Eita, a Brava já tá dando risada já da nossa cara doida. Esta é a Lé Senhorita. A gente tem que ter que quebrar o negócio aqui, viu? É, senão a gente morre congelado, mano. Se bem, tanto ascoado, rapaziada. Se bem aí, o bagulho, mano. O que é isso? cadê? cadê? cadê o negócio? mudou de forma, mano agora aqui não é mais gelo não, aqui agora é o inferno a gente tava no inferno do gelo, agora a gente tá no inferno do fogo eita, pesou vou congelar aqui um pouco, hein? ligado o time que eu pensei que não ia dar certo, mano vamos lá vamos gelo aqui, ó eita, ó senhorita eita, sai, sai, sai sai do meio desses quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, Ben o Ben já foi de Daisy pode ficar no... pode ficar no... parece que é uma emergência é é pra cima, pra cima pra cima aqui, que healer tem mano, tem dois healer aqui é desafio bestudido ah rapaziada quem disse que não, mano quem disse que não aí, ó boa garoto ah, mano, pensei que no... não ia dar boa, rapaziada mas deu bom, mano deu muito bom, velho cê tá doido agora a rapaziada tá metendo o pé deixa aí o... tá tá certo deixa eu voltar pro meu... pro meu mundito bom, eu vou deixar aqui na tela também, rapaziada quem quiser me adiciona aí como friends quiser ser meu friend, meu amigo Fica à vontade manda uma solicitação aí que o pai aceita, mano quem sabe a gente joga junto aí eu faço também live, rapaziada na madrugada, né então tá aí, ó meu nickzão meu nick e meu id, rapaziada então é só adicionar aí, mano manda um convite pro pai que vem, talvez a gente faz uma play junto, mano deixa eu pegar aqui a paradinha aqui, mano maravilha, garoto e é isso, rapaziada fiz aqui o boyzinho aqui da senhorita pensei que ia dar mais mais canseira mas também pegar uma galera aí brava, hein, mano o louco, mano peguei uma galera aí pesadona, forte gostei, gostei beleza bom, rapaziada, vídeo curtinho mas espero que vocês tenham curtido aí a playzinha, né beleza? tamo junto aí, então forte abraço, até o próximo vídeo tamo junto, um abraço, fui tchau 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 tchau